Música Esta quarta-feira ficou marcada pela realização do habitual desfile dos alunos do Instituto Politécnico de Tomar, parte integrante da Semana Académica e, sem dúvida, um dos momentos mais aguardados pela comunidade escolar. A saída fez-se da Mata dos Sete Montes, seguindo o cortejo, composto por carros alegóricos e centenas de estudantes, até à rotunda Alves Redol, Ponte Nova, Avenida General Norton de Matos, descendo a Alameda 1 de Março até à Praça da República, onde foi feito o batismo aos caloiros. Música 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 Música